Olá, eu sou o Dr. Jardim, o que já acontece? Olá, estamos com você mais um momento, mais um dia Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus E Deus hoje tem uma palavra para o nosso coração Deus sempre tem uma boa palavra para nós É somente nós buscarmos, abrirmos a palavra dele, a Bíblia E o Espírito Santo vai falar grandemente aos nossos corações Vamos hoje refletir numa passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12 Uma passagem onde havia incessante oração da parte da igreja Do povo de Deus, das pessoas, dos irmãos A favor do apóstolo Pedro, que estava preso E como Deus intervém naquela situação de Pedro Em resposta às orações dos justos Então hoje Deus quer falar com você algo De que as tuas orações Ele está ouvindo Persevere, continue, não cesse Você pode talvez não estar vendo a solução Talvez você não está vendo ou recebendo a resposta Mas tem um versículo muito lindo na Bíblia que diz Que o justo viverá pela fé Muitas vezes nós não vemos Não vemos Deus, não vemos as coisas acontecerem Mas o que nos move não é a nossa vista Não é o que vemos É aquilo que cremos Nós vivemos de fé O justo viverá pela fé Hoje, você está ligado aqui nesse programa Na Boas Novas, pela fé Você falou, o que Deus vai falar comigo hoje? Eu vou ligar a Boas Novas Porque eu sei que Deus tem uma palavra pra mim Isso é fé Então hoje, você está aí Vivendo num mundo natural Onde as coisas são naturais Mas nós somos seres também espirituais E nós vivemos pela fé Amém? Esse versículo se encontra lá no Antigo Testamento Abacuque Depois ele é citado em Efésios E em outras passagens da Bíblia Que falam sobre fé Então hoje, pense nisso Nós estaremos falando em Atos dos Apóstolos Capítulo 12 Sobre como você e eu Podemos enfrentar os ataques do diabo Enfrentando os ataques do nosso inimigo E olha lá O nosso inimigo nos ataca Constantemente Como é que nós podemos enfrentá-lo? Como é que Deus Quais as estratégias que Deus tem lhe dado? Ele não escolhe um pra dar melhor pra um do que o outro Ele dá pra todos nós Sabe? Sem deferência Sem preferir um Não Todos aqueles que ele justificou Porque você é justificado por Deus Ele lhe dá essa estratégia Para você vencer As artimanhas Do pior inimigo da tua vida O maior inimigo de Deus É o teu inimigo também Então hoje É sobre isso Que nós estaremos Falando A luz da palavra Você pode já pegar a tua Bíblia Se você tem uma Abra ela comigo Em Atos Capítulo 12 Amém? Nós louvamos a Deus Por cada semeador Que abençoa esse projeto Se você é esse abençoador Que Deus venha lhe recompensar E você é esse semeador Que Deus venha também lhe abençoar Com grande recompensa A recompensa do Senhor E vou te dizer algo Você não tem ideia De como a Boas Novas Quando ela entra em lares Em casas Em lugares Ela entra com a palavra de Deus Ela transforma Essa palavra Levada Claro Jesus É a palavra dele Ela vem ao encontro de vidas E você talvez não sabe Quem que Deus está mudando Quem que Deus está libertando Quem que a palavra de Deus Está levantando Erguendo Sabe Fortalecendo Mas você está contribuindo A recompensa será tua Que o Senhor lhe abençoe Nós louvamos a Deus Por cada semeador E esse programa É também Com certeza Um oferecimento De todos os semeadores Que semeiam na Boas Novas E semeiam aqui no Ministério Abrindo a Bíblia Nós louvamos a Deus Pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus No Amazonas Iadã Igreja atuante Forte Visionária E uma igreja também Muito missionária Aí na tua tela Você vai poder ver o contato Para você entrar e acessar E conhecer um pouco mais Sobre a Iadã Também louvamos a Deus Pela Faculdade Boas Novas Uma Faculdade de Excelência Aqui em Manaus Trabalha Ela oferece Claro Curso de Teologia Comunicação Social Pedagogia E muitos outros mais Se você quer conhecer Um pouco mais Sobre a FBN Está aí na tua tela O contato E você vai poder acessar Entrar e conhecer um pouco mais Sobre a FBN Que é a Faculdade Boas Novas E sobre a IEBN Que é o Instituto de Educação Boas Novas Tudo aqui é Boas Novas Porque é coisa boa Amém? E no final desse programa Você vai ver na tua tela agora Um número Não é para você ligar no último momento Liga agora Para você já colocar o teu pedido Para as nossas atendentes Elas vão lhe atender E vão colocar aqui Para mim no estúdio O teu pedido E aí junto aqui Nós vamos levantar Um clamor a Deus Pela tua necessidade Você não está só Então não precisa ficar Falando Eu estou orando sozinho Não está não Porque não é só eu E você É muitas pessoas Ouvindo o teu pedido E nós todos vamos orar Uns pelos outros Amém? Quando você começar No final do programa Orar Não era só pelo teu Ora para aquela mãe Cujo filho está preso nas drogas Ora para aquela pessoa Que está com depressão hoje Ora para aquela pessoa Que está com uma porta fechada E precisa de uma porta de emprego A oração do justo Pode muito em seus efeitos E hoje nós vamos ver isso Através dessa passagem Que está aqui para nós hoje Que nós vamos falar Sobre ela em Atos capítulo 12 Tá bom? Eu vou agora para um breve intervalo Não saia daí Porque hoje Deus tem uma palavra Viva e poderosa Para o teu coração E para o meu também Ela está nessa passagem De Atos 12 Eu vou rapidinho E daqui a pouco mais Eu volto com você Bem, estamos de volta com você Nesse momento E nós temos hoje Uma palavra de Deus Ao teu coração E o nosso tema é este Enfrentando os ataques Do inimigo Enfrentando os ataques Do diabo Muitas pessoas falam Que o diabo não existe Mas ele existe Deus existe O bem existe É só você ver Todas as coisas maléficas Que acontecem As maldades Já é uma prova muito grande De que existe o mal E aquele que opera o mal Que incita o mal Que é o nosso adversário Essa passagem de Atos dos Apóstolos Fala de um momento Onde Tiago e Pedro São pegos São presos aqui Por Herodes Herodes passa A Bíblia diz aqui Passa o fio da espada A Tiago Isso quer dizer Ele degola Mata Tiago Tiago aqui É filho de Zebedeu Irmão de João Então ele foi morto Mas aí ele prende Pedro Que é o companheiro Que é o amigo De ministério De Tiago E Pedro também Será decapitado Eram os planos De Herodes Fazer com que isso Acontecesse Logo após Aqui né O momento De 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 festas Ali De um momento De congressamento Eu vou ler aqui Porque eu estava Anotando esses pensamentos Ele ia fazer isso Logo após O momento Da celebração Da Páscoa Ele iria Pegar E iria também Degolar Pedro Ele estava só esperando Ele foi colocado Ali na cadeia Foi preso E ele estava lá Aguardando Que o próximo Seria ele Mas é interessante Essa história Porque Ela tem assim Uma Ela é tão tremenda Nós já falamos Sobre essa passagem Muitas vezes aqui No Ministério Abrindo a Bíblia Mas hoje eu quero Voltar com você A falar sobre Como Deus é tremendo E como Deus Ouve as nossas Orações Olha o que diz aqui Aqui fala que O rei Herodes Prendeu Passou a fila A navalha Matou Executou Tiago Que era filho De Zebedeu Irmão De João E ali Ele viu Pegou Pedro E colocou ele Ali Prendendo ele também E eram os dias Dos pãos asmos Lançou ele no cárcere Não é Porque ele Ele queria Que ele ficasse ali Preso E pediu Que os guardas O guardassem Para depois Apresentá-lo Ao povo Após a Páscoa Depois daquele momento Que seria a vez De ele ser Executado Na realidade Ele estava só ali Aguardando o momento De ele ser morto Naquela cadeia E a Bíblia diz Que Pedro Pois estava guardado No cárcere Mas Olha que tremendo Mas Havia Oração Incessante A Deus Por parte Da igreja A favor De Pedro Isso faz Toda a diferença Pedro Estava preso Estava marcado Para morrer Logo após Aquela festa Da Páscoa Seria a vez dele De ser lançado Para fora Colocado no meio Do povo Para ser executado Para ser Degolado Mas O que faz a diferença Está aqui No versículo 5 Se você tem uma Bíblia Acompanha comigo Atos 12, 5 Pedro estava lá Guardado no cárcere Mas Havia Oração Incessante Por Pedro Por parte Da igreja O nosso tema Foi bem já falado Para você Satanás não pode Enfrentando os ataques Dele A primeira coisa Que nós podemos Dizer hoje Satanás não pode Impedir As orações Do povo De Deus As nossas orações Satanás pode Procurar impedir Muita coisa Mas ele não pode Calar a tua boca Ele não pode Impedir A tua oração Veja aqui Pedro estava Preso Pedro estava ali Detido Mas Havia Um povo Que amava Deus Estava levantando Um clamor Uma intercessão Pela vida De Pedro Ele ali Preso E numa casa Tinha uma grande Um grande Uma grande vigília Um grande culto De oração Madrugada Fora E lá naquela casa As pessoas Estavam Guerreando Guerreando Contra o inferno Guerreando Contra as hostes Do maligno Porque aparentemente Parecia que o diabo Estava ganhando Vencendo Poxa Pedro estava preso Ia ser degolado Mas Havia Oração Incessante Da parte Do povo De Deus Primeira coisa Quando você As armas que você tem Contra o teu inimigo O nosso tema é este Vencendo Não é? Enfrentando Os ataques Do inimigo O inimigo Não pode Ele não tem Esse poder De impedir As tuas orações Então continue Orando Mesmo que você Não veja A resposta É uma voz De comando Que o Espírito Santo Está lhe dizendo Hoje Continue Mesmo quando você Não vê aquela pessoa Mudando A circunstância Mudando As coisas mudando Persevere Continue Sabe? Deus Ele ouve A oração Da sua igreja A oração Contínua E a oração Muda o quadro Ela muda o quadro De uma pessoa Muda o quadro Da história Daquela pessoa Muda o quadro De uma cidade Muda o quadro De uma família Muda o quadro De um estado De uma nação A oração Muda as circunstâncias Então o inimigo Não pode Calar A tua boca Bem Que ele Quer fazer isso Quando ele Lança pra você Depressão Quando ele Coloca Sabe Na tua mente Sentimentos De derrota Quando ele Joga sobre você Sentimentos De cansaço Sentimentos De que você Sabe Tá desanimado Desânimo É uma coisa Muito maligna Porque ela Rouba a tua força E aí o inimigo Quer calar Você Mas ele Não pode Ele não Tem esse poder Pois então Hoje você Vai continuar A orar Sabe Pedro Estava preso Mas aquelas Pessoas Não estavam Então elas Estavam levantando Um clamor A segunda coisa O inferno Não pode Tirar A tua paz Muitas circunstâncias Vão vir Na tua vida Que vão querer Tirar A tua paz Pode ser Uma circunstância No teu casamento Uma circunstância No teu lar Uma circunstância Com os teus filhos Com pessoas Uma circunstância No teu trabalho Quem sabe Até no ministério E essa circunstância O inimigo Está trabalhando Para Por detrás de tudo Você pensa Que são as pessoas Mas não são as pessoas Você não está lutando Contra a carne Você está lutando Contra Principado E potestades Então o inimigo Quer roubar A tua paz Mas olha só Pedro aqui Pedro sabia Que Tiago Havia morrido Porque Herodes Passou Espada E matou O amigo De ministério dele E Pedro Estava ciente Que o próximo Seria ele Herodes Colocou-lhe Naquela cadeia Só aguardando Por alguns dias Até que passasse Toda aquela celebração Festas Dos pães Asmos A Páscoa Tudo Para depois Tirar ele de lá E matar ele Ele estava ciente disso Que ele era o próximo Mas Olha o que diz Sobre Pedro E o que ele estava fazendo Isso aqui é incrível Se você tem uma Bíblia Abra ela comigo Veja o versículo 6 Se você tivesse Marcado para morrer Como é que você se sentiria? Como é que muitas pessoas Se sentiriam se elas soubessem Que tinha uma sentença de morte Contra elas? Elas estariam com insônia Elas estariam Comendo todas as unhas Até chegar no toco e sangrar Estariam puxando cabelo Estariam desesperadas Estariam dando murro Estariam não sei o que Mas a verdade é esta Olha o que diz o versículo 6 Quando Herodes estava para apresentá-lo Naquela mesma noite Porque Herodes Estava já dizendo Olha eu vou Acabar com Pedro Vou dar só um tempo Naquela mesma noite Pedro dormia Olha só Esse que estava sendo Marcado para morrer Ele estava Dormindo Entre dois soldados Preso Acorrentado Com duas cadeias Sentinela à porta Guardavam o cárcere E sentinelas à porta Guardavam o cárcere Vou dizer algo para você hoje Querido O inferno não pode Tirar a tua paz Primeira coisa O inferno não pode Impedir as tuas orações O que você vai fazer hoje? Continuar orando Continue Abra a tua boca A Bíblia diz Clama a mim E eu vou lhe responder Diz o Senhor Eu vou te anunciar Coisas grandes Mas Deus não pode Nem responder E nem anunciar Se nós não fizermos A nossa parte Que é Clamar O inferno não pode Deter as tuas orações Segundo O inferno O diabo Não pode tirar A tua paz Pedro dormia Sinal de paz Eu estava ali Dormindo Soldados Prendendo ele Corrente Escolta Um ali guardando Já com a sentença De morte Porque o diabo Não pode tirar Temporariamente A liberdade dele Ali Ele não podia Ir, sair Estar em casa Voltar Estava preso Mas a paz O inimigo Não pode Roubar Paz é a certeza Do poder de Deus Do cuidado dele E hoje Não deixe o inimigo Roubar a tua paz Porque o inimigo Não te deu essa paz Foi Deus Então ele não pode Ele não tem A não ser que você Dê espaço Porque a única coisa Que pode Fazer com que o inimigo Venha nos derrotar É pecado Na nossa vida O inimigo não pode Interromper Ou deter Tuas orações O inimigo não tem poder Para tirar a tua paz Mas se você der espaço Na tua vida Com o pecado O pecado tem o poder De destruir Por isso nós temos Que estar com o coração Limpo diante de Deus Confessar Atitudes Maldosas Pecaminosas Sentimentos Faccioso Sentimentos Sentimentos De rebeldia Sentimentos De inveja Sentimentos De mentira Não é só sentimentos Não, são atitudes Mesmo E o Senhor Jesus Nos perdoa Porque ele é fiel E justo O justo Que é justificado Por Jesus Vai viver Pela fé Lembra-se Você foi justificado Por Jesus Ele te tornou justo Por isso o inimigo Não pode Deter tuas orações Ele não pode Tirar a tua paz Sabe Os discípulos ali Estavam com medo Naquele barco Mas quem estava com eles? O príncipe da paz Jesus estava com eles E Jesus falou Paz Paz Eu estou aqui Para que esse medo todo? E hoje Jesus está falando com você Hoje Para que esse medo todo? Para que esse pânico? Para que essa Essa preocupação? Se eu Alimento Os andorinhos Os passarinhos E visto aquelas Florzinhas do campo Não vou cuidar de você? Diz o Senhor Para você hoje Não preocupe O teu coração Porque eu cuido de você Diz o Senhor Então aqui O inimigo Não pode tirar A nossa paz Os discípulos Bem que ele Tentou entrar Naquele barco O inimigo Ele queria causar Que ele queria causar Um sentimento De medo Mas ele Mas ele não conseguiu Porque Jesus Estava naquele barco Jesus está Na embarcação Da tua vida Então hoje O inimigo Não tem poder Não tem poder De tirar A tua paz Satanás Não pode impedir O trabalho Dos anjos A Bíblia diz Que os anjos Do Senhor Se acampam Ao redor Das pessoas Que temem a Deus E livra elas Quantos livramentos Deus tem nos dado Eu posso dizer Para mim Aqui em Manaus No trânsito Em Sabe Em momentos de assaltos Momentos de Perigos Eu sempre vejo Isso olha Daqueles que eu já vi Porque tem uns Que eu nunca percebi Porque Deus Nem permitiu Que eu percebesse Mas ele estava Dando livramento Então Satanás Não pode impedir O mover O agir O trabalho Dos anjos Daniel É bem claro Na história de Daniel O profeta Que havia ali Ele estava orando Ele estava ali Buscando E havia uma intervenção Maligna Para parar Sua oração Mas Deus agiu Deus interviu E as orações De Daniel Foram ouvidas E respondidas Então hoje Os anjos Do Senhor Estão acampando Sobre a tua vida Eles estavam Naquela cadeia Com Pedro Ele estava ali Sendo escoltado Guardado Ali De uma maneira Muito forte Muito austera Era ali Uma prisão Talvez de segurança Máxima mesmo Porque tinha Guarda até Do lado dele Mas aquilo Não deteve A oração dele Não deteve A paz E não deteve O agir Dos anjos Que estavam Que estavam ali Sabe Jacó Aquele que enganou O seu pai Ele fugiu Da sua casa Porque Naquela Enganação Porque ele Se fez Como primogênito Para receber a benção De Isaac Isaú Era para ter recebido Aquela benção Mas Isaú Vendeu também O direito Da primogênitura Para Jacó Aquela história Onde ele chegou lá Com muita fome Muito Ai, estou desesperado Dá essa comida Para mim Porque Jacó Está fazendo Uma comidinha gostosa Uma lentilha Com carne Aí Jacó Foi esperto E falou Eu te dou assim Mas você tem que me dar O teu direito De ser o primeiro Porque eu quero ser E sabe o que acontece? Depois que Isaú Fez isso Ele cai na real Ele fica com tanto ódio Do irmão dele Que ele jurou Que no dia que o pai morresse Ele iria matar Jacó E o pai já estava Ficando velho Já estava acabando Os anos de vida De Isaac O que que Jacó faz? Jacó foge Ele foge Da sua casa Mas sabe Os anjos do Senhor Estavam cuidando de Jacó Mesmo ele tendo errado Mesmo ele tendo fugido A Bíblia fala Que uma noite Quando Jacó Estava deitado Ele fez as pedras O seu travesseiro No meio de um lugar Descampado Quando ele Estava dormindo Ele teve uma visão De anjos Que subiam E desciam Uma escada A escada É lá no céu E descia até aquelas pedras Aonde ele deitava a cabeça Porque era uma visão Verdadeira Os anjos do Senhor Estavam acampando Em volta De Jacó Então O inimigo Não pode Deter O trabalho Dos anjos Do Senhor Sobre a tua vida E a minha vida Também E ali Deus dá A nós Livramentos Livramentos Porque ele Ordena os seus anjos Que acampam Sobre as nossas vidas E nos Guardam E nos protegem E nos livram Não há corrente Que Satanás De Satanás Perdão Amarras de Satanás Que Deus Não possa Quebrar Está aqui nessa história também Lembra-se Satanás não pode Roubar a tua paz Pedro dormia Naquela cadeia Mesmo ciente De que ele seria Decapitado Mas havia Oração Incessante Por Pedro Uma outra coisa Que nós temos Que entender Dessa estratégia Que Deus nos dá Estamos falando Sobre enfrentar As estratégias Enfrentando Os ardins Enfrentando Os ataques Do nosso inimigo É entender Que não há corrente Não há amarra Do inimigo Que Deus Não possa Desfazer Olha o versículo 7 Dessa passagem De Atos Capítulo 12 Enquanto Pedro Dormia Os guardas Estavam lá Mas havia Oração Incessante Pedro dormia Acorrentado Eis porém Que sobreveio Um anjo Do Senhor E uma luz Iluminou a prisão Olha que tremendo Ninguém pode deter Os anjos Do Senhor E aquele anjo Entrou E ele iluminou Aquela prisão E tocando O lado de Pedro Despertou Pedro E disse Levanta-te Depressa Então Aquelas correntes Que estavam amarrando Pedro Diz a Bíblia As cadeias Caíram Das mãos De Pedro As cadeias São correntes Que estavam amarrando Ele Caíram Isso diz Para nós Que nenhuma Cadeia De Satanás É permanente Quando Deus Entra Na história Da nossa vida Ele vem Para libertar Cativos Quebrar Algemas E naquela hora Aquele anjo Aquela corrente Que eu vou dizer Para você Não era correntinha Não de Alumínio Não Era uma corrente Daquelas Bem grossa E bem forte Feita de aço De ferro Caiu O anjo Veio A mão do Senhor Estava ali E não há marra Que Deus Não possa Quebrar Por isso Hoje Em nome de Jesus Não pare De orar Pelo teu filho Que está Nas drogas Você fala Drogas Mata E mata mesmo Bebida Mata E mata mesmo Fumo O mata E mata mesmo Mas Deus Tem poder Para tirar Para libertar Para quebrar O poder Desse vício Dessa maldição Na vida Do teu filho Do teu sobrinho Das pessoas Do teu marido Do teu pai Quem quer Quem quer que você seja E quem quer que seja Essa pessoa Pela qual você está Orando Intercedendo Lembre-se Quando aquele anjo Entrou naquela cadeia Para libertar Pedro Tirar aquelas algemas Aquelas correntes Um toque dele Caiu tudo O que estava acontecendo Numa casa ali Estava tendo Oração Incessante Alguém Estava orando E quando alguém Ora Deus move A oração Move Deus Portanto Não deixe o inimigo Te atacar com preguiça Te atacar com desânimo Te atacar Com aquele sentimento Letárgico Ai, estou tão cansado Estou morrendo Não permita Levanta-te Numa postura De guerreiro E vá guerrear Vá orar Porque Enquanto Algumas pessoas Dentro de uma casa Estavam orando Todas essas maravilhas Estavam acontecendo Naquela cadeia Anjo entrando Pedro tendo paz Anjos quebrando as armadas E tem mais Eu vou para um breve intervalo Mas eu quero que você Fique comigo Não saia daí Porque Deus tem algo Grande para você Para você entender Que você hoje pode Enfrentar As Os ataques Do teu inimigo Porque não há corrente Que Satanás Não pode De Satanás Que Deus Não pode quebrar Uma outra prova Se você olhar No Antigo Testamento Naquela história Lá em Daniel Onde Os três jovens Hebreus Não se curvaram Diante daquele Rei Diante daquele Falso Daquele ídolo Daquela estátua Eles não se prostraram Porque só se prostrariam Diante de Deus E por causa Da lealdade Deles a Deus Eles foram jogados Numa fornalha Naquela fornalha Que até o cara Que estava na porta Morreu Quando se abre a pote De tão fogo Que tinha lá dentro E eles foram jogados Amarrados Não foram jogados Assim Libertos Livres Eles foram Amarrados Por correntes Ou Fios Não sei o que Talvez um fio De aço Né? E foram jogados Lá dentro Amarrados Mas a Bíblia diz Que quando as pessoas Olharam Não somente Tinha o três Mas tinha uma quarta Pessoa lá dentro Que era Jesus Era Deus Mas eles não estavam Amarrados Eles estavam soltos Andando de um lado Para outro Dentro daquela fornalha Porque não existe Amarra De Satanás Que Deus Não possa Quebrar Hoje Deus está falando Com você Continue Ore Oração Incessante Estava acontecendo Numa casa Por isso Essas coisas Tão tremendas Estavam acontecendo Naquela Penitenciária Naquela Prisão local Ali naquela cidade Porque havia Clamor De pessoas Que amam Deus A favor De Pedro Hoje Você está Clamando por alguém Deus está ouvindo Mesmo que você Ainda não esteja Vendo os resultados Deus está Trabalhando Amém Nós vamos agora Para o nosso intervalo E nós vamos voltar Com você Falando sobre Como você pode Vencer os ataques Do teu inimigo Amém Deus está com você Você pode Deus é contigo Nós vamos agora Rapidinho Voltamos Daqui a pouco mais Com você Bem Estamos de volta Com você Hoje Falando sobre Como você e eu Podemos enfrentar Os ataques Do nosso inimigo Temos que estar Cientes de uma coisa Satanás não pode Impedir Nossa oração Portanto Hoje você vai orar E vai continuar Satanás não pode Tirar a tua paz Você vai continuar Mesmo em meio ao caos A paz de Deus Estará sobre o teu coração Pedro estava preso Com uma eminência De ser morto Alguns dias Para frente E mesmo assim Ele dormia Quem dorme Porque tem paz Satanás Ele não pode Impedir O trabalho Dos anjos E os anjos Do Senhor Estão Trabalhando Estão ao teu redor Lhe guardando E lhe protegendo O inimigo Ele não pode Sabe Existe Uma corrente Que ele possa Te amarrar Que Deus Não possa Quebrar Ele quebra Essas amarras Satanás Satanás não pode Fechar Também As portas Que Deus Abre As portas Daquela cadeia Veja comigo No versículo 10 Estamos falando De Pedro Preso E de repente O anjo vem E cai As cadeias Cai As amarras E aí O versículo 10 Diz o seguinte Que no versículo 9 Estava aqui falando Que Pedro No versículo 8 No versículo 9 Parecia que era Uma visão Pedro não estava acreditando Meu Deus O que está acontecendo Será que é verdade Isso que está acontecendo Comigo? Estou tendo uma visão Que está tendo um anjo Aqui E que esse anjo Está me libertando Mas não era visão Era real Estava acontecendo E o versículo 10 Diz o seguinte Depois de terem passado A primeira E a segunda sentinela Essas sentinelas São guardas Acordados De pé Guardando Mas eles passaram O primeiro grupo De guardas Chegaram no segundo E passaram também E as portas E os portãos Chegaram ao portão De ferro Que dava para a cidade O qual eles abriu Automaticamente Não tinha nenhum guarda Para abrir aquele portão Porque guarda nenhum Vai abrir portão De uma cadeia Para preso sair Mas automaticamente A gente sabe Que esse automaticamente É a mão de Deus Então o inimigo Não pode fechar Uma porta Que Deus abre Na tua vida Essa porta Automaticamente aberta Foi aberta por Deus Os anjos Estavam ali Segurando Pedro Pedro andando Passando por uma sentinela Passando por outra E a porta Só essas portas Hoje em dia De vidro Que tem um mecanismo Claro De um sensor Que quando você pisa Elas abrem Tipo assim Só que Esse sensor Era a própria mão de Deus Abrindo aquela porta E não existe E não existe na tua vida E hoje Qual é a porta Que está fechada Que está fechada Que está fechada na tua vida Você vai clamar Você vai pedir a Deus Lembra-se que toda essa história Foi desenvolvida aqui De libertação De milagre Na vida de Pedro Porque havia oração Porque havia oração Incessante Por ele Na casa De um crente De uma pessoa Que estava Juntando os fiéis Para intercederem Orarem Por Pedro Por isso Essas coisas Estavam acontecendo Correntes caindo Resposta de oração Portas se abrindo Resposta de oração Anjos vindo Para ministrar Naquela vida Resposta de oração Paz no coração Daquele que estava Fadado já Com uma sentença de morte Dormindo em paz Resposta de oração Você está entendendo O que a oração faz E Satanás Quer minar você No lugar Que faz a diferença No lugar da oração Não pense que foi fácil Para aquele grupo Se juntar naquele dia Para orar naquela casa Com certeza Havia contratempos Havia dificuldades Havia enfermidades Havia tudo quanto é coisa Para impedir Aquela oração Para impedir Que aquele grupo Se juntasse Porque Satanás Porque Satanás sabe Que oração Ele não pode vencer Ele está fadado Quando nós levantamos Para orar E aqui nós podemos entender Claramente Essa é a tua arma de guerra É a tua estratégia E aonde ele vai querer pegar você Justamente no lugar Justamente no lugar Sobre uma circunstância Sobre uma circunstância muito difícil Uma guerra mesmo Sobre um ataque muito terrível Do diabo Sobre a minha família Eu lembro naquela madrugada Que eu acordei Estava difícil orar Porque eu sentia assim Aquela coisa O poder das trevas O inimigo não querendo Estava naquela sala Não queria que eu estivesse orando ali E Deus falou claramente comigo Raquel Conserta teu coração Arruma teu coração Porque o grau de nível De guerra Que você está entrando Para você guerrear Você está lutando Requer santificação Limpa teu coração Diante de mim Se arrependa E aí Deus começou a trazer para mim Mágoas e coisas Que eu estava sentindo No meu coração E Deus falou Você tem que estar preparada Para essa guerra Então hoje nós temos que Preparar nosso coração também Fazer ele estar limpo Diante de Deus Sabe? Com contrição Com arrependimento Sabe? Com sentimento de De arrependimento mesmo Estar limpo Diante de Deus E aquelas pessoas Estavam ali Diante de Deus Em santidade Com certeza Orando Por Pedro E nesse meio Tempo Deus agindo A favor de Pedro Em resposta As orações Entra anjo Parece um filme Anjo vem Cai corrente Abre as portas Se abrindo automaticamente Sentinela Tudo dormindo Que ninguém viu ele sair Até o Pedro Estava achando Que estava tendo visão Estava tendo um sonho Mas não era Era real Então hoje Fique ciente De que Satanás Ele não pode Fechar as portas Que Deus Abre Na tua vida Satanás Não é fiel Aos que O servem Tem pessoas Hoje que servem Ao inimigo A Satanás Mas elas vão ter Uma grande decepção Porque ele nunca Vai ser fiel Para aquele Que está do lado dele Tem provas Aqui na Bíblia Os soldados Que estavam guardando Pedro Que dormiram Cochilaram Você acha que Herodes Deu uma recompensa Para eles? A Bíblia diz No versículo 9 19 Que os soldados Foram justiçados Versículo 19 Herodes Tendo procurado E não achado Subetendo Sentinelas A inquérito Odenou Que fossem Justiçados Deu castigo Para eles Então o diabo Ele não vai ser fiel Aqueles que o servem Os profetas De Baal Eram os profetas Do mal E o Baal O próprio diabo Que estava ali Naquela circunstância Recompensou Aqueles profetas Não Eles morreram Olha outro exemplo Aqui na Bíblia Os soldados Ali Que estavam colocando Aqueles homens Aqueles três jovens Hebreus Dentro daquela fornalha E ali tinha Muito fogo Eles não morreram Mas Aqueles que estavam ali Jogando eles Só aquela porta Sendo aberta Já queimou Todo mundo E eles morreram Então o inimigo Nunca vai ser fiel Aqueles que cumprem O propósito dele Olha Golias Era um instrumento Do mal Do diabo Mas ele também Não foi recompensado Ele morreu O inimigo propõe Muita coisa Promete muita coisa Mas a realidade É esta Ele só tem um propósito Matar Roubar E destruir Destruir a vida Daqueles Que servem a ele Inclusive Então hoje Deixa Deus falar com você Através desta palavra Para que você entenda Até mesmo O próprio Herodes Aqui A Bíblia fala Que Herodes Olha aqui Nesse mesmo capítulo 12 De Atos Fala que Herodes Vestido de trajo real Assentava no trono E a voz de Deus Ele Ele falava A minha voz É a voz de Deus E não de homem E o povo falava Olha é Deus falando Ele é como Deus Ele recebendo a glória Que não era para ele receber Era a glória para Deus E ele tomando para si E a Bíblia fala Que o Senhor feriu ele Porque ele não deu glória a Deus E foi comido de vermes E ele expirou Que morte horrorosa Então o diabo Nunca vai recompensar Então hoje Você vai ser fiel A Jesus Satanás Ele não pode impedir O cumprimento Das promessas Que Deus tem Para a sua vida Isso também está Nessa passagem aqui De Atos 12 Sabe Quando Pedro Estava aqui Deus tinha uma promessa Na vida de Pedro Porque em João Capítulo 21 No versículo 12 Ele falava assim Pedro Você vai ter uma vida Longa E quando você for bem velho Você vai entrar Para um lugar Você vai estar Numa situação Que você não quer estar Com certeza Deus estava falando já No futuro Que ele seria um mártir Que ele iria morrer Mas isso Quando estava bem velho Então Deus tinha promessa Na vida de Pedro E aqui nessa situação Aqui nessa cadeia Ele não estava Velho ainda Não estava naquela idade Não estava avançado Como Deus havia proposto Para ele Então as promessas De Deus Elas Nada Vai impedir Que elas se cumprem Na sua vida Olha as promessas Feitas para Abraão Deus cumpriu As promessas Feitas para José E hoje Deus quer cumprir Todas as boas palavras Que ele falou A teu respeito Na tua vida O povo de Israel Diz Josué Capítulo Se eu não me engano 21 Versículo 45 Fala Toda boa palavra Dita por Deus Se cumpriu Na vida do seu povo Nenhuma Deixou De se cumprir Todas As boas palavras Todas as boas promessas Foram cumpridas Por Deus Na vida Daquele povo Você está entendendo hoje? Você não pode Ficar Achando que o inimigo Vai deter Aquilo que Deus Determinou Satanás não pode impedir O avanço E o progresso Da obra de Deus Olha o versículo 24 Depois que ele sai Daquela cadeia E o povo ali Continua orando Fala assim Entretanto A palavra do Senhor Crescia E se multiplicava Mesmo tendo sido preso Mesmo tendo aquela Toda aquela perseguição Satanás Bem que tentou impedir O avanço do Evangelho Mas ele não conseguiu Portanto Hoje continue Se você é um líder De célula Se você é uma mulher De oração Se você é uma diaconisa Se você é um líder Na casa do Senhor Dando aula Ensinando Pregando Evangelizando Continue Mesmo sendo perseguido E as vezes as piores perseguições É dentro da nossa família Mesmo Nosso lar Tem pessoas que não creem Que zombam Que ridicularizam Que falam Você não precisa fazer isso Você não Deve estar fazendo isso E as perseguições Muitas vezes Vêm de dentro De pessoas que a gente Menos espera Mas Deus está falando Com você Continue Porque O inimigo Não pode impedir O progresso Do avanço Da palavra De Deus O avanço Veio A palavra Veio Vidas foram libertas A Bíblia fala Barnabé e Saulo Cumprindo a sua missão Voltaram Para Jerusalém Fizeram mais coisas Quer dizer Pedro continuou Né E todos eles Não só Pedro Mas aqui está falando Também de Paulo De todos que estavam aqui Fazendo a obra De Deus Lembre-se O inimigo não pode Roubar a tua paz Ele não pode te calar E você vai continuar A orar O sucesso Dessa história Que aqui tem uma história De 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 vitória Pedro não ficou ali Mofando Ele foi liberto De uma maneira Tremenda Se fosse Hoje Tivesse acontecido Eu faria um filme Um ensino matográfico Olha Ia fazer Projetar lá Um histórico E fazer lá Uma Longa metragem Sobre esse evento Tão tremendo Mas a verdade Está aqui Ele foi Ele foi liberto Mas sabe por que Que ele foi Porque havia Oração O segredo Dessa história toda Está no versículo 5 Ele estava guardado No cárcere Mas Havia Oração Incessante A Deus Por parte Da igreja A favor De Pedro Tudo isso Por causa Da oração Por isso nós começamos Falando hoje O justo viverá Da fé E a gente só pode orar Quando a gente tem fé Por isso o inimigo Quer minar você também Nesta área Ele quer tirar tua fé Fazer você Ficar incrédulo Duvidoso Medroso Mas a Bíblia diz Que o justo Vai prevalecer Vai viver Pela fé A oração Do justo Pode muito Em seus efeitos Continue Buscando Deus E se você não consegue Orar sozinho Busque alguém Para orar com você Eu tenho uma amiga De vez em quando Ela mora No mesmo complexo Onde eu moro No apartamento Nesse condomínio E ela De vez em quando Ela é uma apóstola Uma mulher de Deus Eu ligo para ela Vamos orar junto E a gente se junta Para orar Porque eu sinto Que ela junto comigo Nossas orações Uma fortalece a outra Então se você não está sozinho Acha alguém para orar com você E ore Não fique batendo papo não Vá orar Vá buscar Deus Porque Deus Muda o quadro De uma história Aonde existe A força Da oração A força da oração A verdade A realidade A realidade da oração Muda A realidade De muitas pessoas Então hoje Vamos continuar Amém Nós vamos agora Para o nosso intervalo Nós vamos voltar Fazendo isso mesmo Orando Orando com você Orando por você E se você puder Olhar essa passagem Hoje Atos dos Apóstolos Capítulo 12 Você vai ser muito abençoado Com essa leitura Eu sugiro que você Leia ela Tá bom? A gente vai rapidinho Para o intervalo E voltamos com você Orando com você Daqui a pouco mais Música 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 Aleluia Nós estamos de volta Com você Nesse momento Nós vamos orar Levantar um clamor Nesse momento Eu não vou Gastar tempo lendo Porque senão Não vai dar tempo Para a gente orar Nós vamos Já direto Para essa oração Eu convido você A levantar suas mãos A Deus E creia no poder Da oração Porque Deus Ouve E Deus age Pai Em nome de Jesus Nós oramos Pela Aparecida Nós oramos em favor Senhor Nesta hora Do amor do Júnior Senhor Que tu venhas Libertá-lo E trazer salvação A vida dele Abençoa agora Também a Nazilde Senhor Venha estar na situação Dá a Aparecida Senhor Forças para Continuar orando De igual modo Nós oramos também Pela mãe da Valda Pai Que a irmã Florizia Que neste momento Está enferma Senhor Venha tocar na tua filha Com cura Nesta hora Nós oramos Senhor Junto com a Rita Lima Pai Para que tu venhas Abrir uma porta De emprego Para o Josias Ele é um letricista Ele precisa Senhor Deste emprego Pai Nós clamamos a ti Pai Abre uma porta Para o teu filho Nós oramos também Pela união Da Paloma E do Fabrício Pai Em nome de Jesus Apresentamos a causa Da Lucilene Pai Que ela pede Senhor Que tu venhas Abençoar o Anderson O Aleilson O Mailton Senhor Pela paz A união deste lar Pela solução Pai Porque ele sente Que tem algo errado Aqui Mas tu és o Deus Que dá esclarecimento Ajuda a Lucilene A ser sábia Nós oramos agora Pela Sônia Que tem uma causa Na justiça Senhor Nós oramos Pelo seu casamento Pelo seu lar Pela sua família E apresentamos a Sônia Diante de ti Senhor De igual modo Nós oramos Pela Rita Costa Senhor Ajuda tua filha Pai Ela está ali Buscando Oração E que uma porta Venha se abrir Para o Luiz Pai Uma porta de emprego Venha libertar Salvar Dar saúde Senhor Venha fazer milagres Nesta família Nós oramos também Pela Regiane Maria Lá do Rio Grande do Norte Senhor Pedimos pela sua saúde Pai Pela salvação Senhor E libertação Dessa pessoa Que ela lhe pede Senhor Que é o Nilo Roberto Pai Dê a Regiane Forças para orar Abençoa a Osmarina Hoje Pai Ah Senhor A batalha por ela Senhor Que ora por salvação E libertação De toda a sua família Nós oramos com a Rosineire Hoje Para a vida do Nivaldo Senhor Abençoa na área financeira Abençoa a família Senhor Venha curar e libertar Apresentamos o casamento Senhor Da Francisca do Santo Senhor Nós oramos Senhor Hoje pelo Francisco Cruz Salvação Salvação e libertação Oramos pela Marilene Pelo Eric Pelo Ezequias Pessoas preciosas Que precisam Senhor De uma intervenção divina Nós colocamos diante de Ti A Sandra Malaquia Senhor A sua família Venha salvar Venha libertar De igual modo A Maria Lúcia Senhor Aqui de Manaus Toda a sua família Nós oramos Senhor Hoje também com a Neném Que tem esse projeto De intercessão Essa campanha Venha dar sucesso E êxito Senhor Nós oramos pela Pâmela Pelo seu esposo Venha restaurá-lo Senhor Oramos junto Senhor Com essa pessoa Senhor Que está aqui pedindo Pela saúde Pai E portas de emprego Para os seus filhos Nós oramos Senhor Pela Rosa Maria Pelo filho Rafael Uma porta de emprego Senhor Abre portas Para o Rafael Senhor De igual modo Pai Nós oramos pela saúde Pelo físico e espiritual Da Socorro Chaves Colocamos diante Do teu altar Senhor A Raimunda Que tu venhas tocar Na vida dela Na saúde dela A Raimunda Barbosa Oramos pela Rosaina Senhor Pelo seu esposo O Mário Jorge Venha estar com ele Venha estar com o Alain Senhor Nós oramos também Pela Ilsa Senhor Pela sua neta Pâmela Que está muito ansiosa Com problemas pessoais Oramos também Pelo Márcio Senhor Apresentamos a Pâmela E o Márcio Pedimos que tu venhas Libertar ele Dos vícios Pai Nós pedimos que tu venhas Intervir Dar força para Ilsa Continuar a orando Senhor Nós oramos com a Eva Vilma Senhor Uma porta de emprego Para ela E para os seus filhos E colocamos diante Do teu altar Todas essas pessoas A Luciana Pai Que pede por paz Na sua família E salvação Venha se operar No lar da Luciana Trazendo Pai Paz Trazendo salvação Operando na área financeira Pai Nós apresentamos Todas essas pessoas Todas essas causas Todas essas dores Todas essas impossibilidades Diante da tua potente E poderosa mão Age Senhor Liberta Senhor Cura o que está Enfermo Abre portas de emprego Senhor Para aqueles que precisam Hoje de uma porta Para esse que é eletricista Para esse que Senhor Tem estudado Tem buscado Tem batido em portas Senhor Abre uma porta Pai Nós oramos Colocamos todos Diante Da tuas mãos Age a favor Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Porque nós entendemos Que a oração Senhor É a chave Da nossa vitória E tudo é possível Ao que crer Em nome de Jesus Amém 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 Continue orando Continue crendo O Senhor é contigo Fique na paz E até nosso próximo programa Se Deus quiser Amém Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau